Foda Expresso do Groove chega desse jeito Obrigado aos DJs Obrigado às equipes de baile Se quiser chega com nós assim, ó Essa é pros irmãos Vem com nós assim Essa é pros irmãos Chega com nós, vai Essa é pros irmãos É desse jeito Essa é pros irmãos Ah, moleque É som de preto do gueto de milianos E os nego velho que ouve já sai dançando Arrasta o pé igual lá nos anos Se deitar, se depender de mim a moda vai voltar Um, dois, três, quatro, volta, faz o passo Todo mundo junto e ninguém sai do compasso Funk original tem um significado DJ é quando os nego dança, fica suado Vem! Essa é pros irmãos Do punk show Essa é pros irmãos DJ U Milianos Essa é pros irmãos Black Power Aí na época dos bail era assim, não passei, ó Um, dois, três, quatro, volta, faz o passo Todo mundo junto e ninguém sai do compasso Então, um, dois, três, quatro, volta, faz o passo Todo mundo junto e ninguém sai do compasso Liga o pé ao mixer, os toca-discos Aumenta o volume porque os black gostam disso Sente a energia do balanço que vem das caixas Dança direito, levanta, depois abaixa Flashback, floreado e melodia Só se ouve hoje nos bailes de nostalgia Assuma sua mente, brothers, então som Vem na rasteirinha, vem com nós Essa é pros irmãos Quando os meninos diz Mais uma vez então Essa é pros irmãos Black Power Essa é pros irmãos Eu disse um, dois, três, quatro, volta, faz o passo Todo mundo junto e ninguém sai do compasso Um, dois, três, quatro, volta, faz o passo Todo mundo junto e ninguém sai do compasso Essa é pros DJ do começo da chique show Zimbábue e outras que tocavam aquele som Viaduto do chato, Eduardo, Nathanael Esse é o parceiro que tá curtindo lá no céu Só veja a som, brasílias, black e muita gata Lembro quando eu ia no sandália de prata Sem dinheiro eu ia e voltava de fusão Mas no pé tinha que ter uma de dois para dois Eu disse essa é pros irmãos Essa é pros irmãos De mil anos Essa é pros irmãos Black Power Essa é pros... DJ ou assim, não Um, dois, três, quatro, volta, faz o passo Todo mundo junto e ninguém É, um, dois, três, quatro, volta, faz o passo Todo mundo junto e ninguém sai do compasso E aquelas roupa louca Levanta, quem mandou foi James Virou pra... Viajo pela história e o Gap entende Angel Lander vai o camel, quem é entende Quando toca a zata é negrada fica feliz Gosto da Mary Jane, igual Rick James Salve-te em manhã, Sandra de Stey, Black Hill Lendas como essa não se faz, vai do Brasil, mingô Essa é pros irmãos Um, dois, três, quatro, volta, faz o passo Todo mundo junto e ninguém Um, dois, três, quatro, volta, faz o passo Todo mundo junto e o expresso do Groove Essa é pros irmãos Black Power Essa é pros irmãos Miliano Essa é pros irmãos Black Power Essa é pros irmãos Dessa antiga O DJ U Essa é pros irmãos Salve anos 80 Salve todas as equipes de baile Salve a época da função Salve a época do Black Power Salve a época onde começávamos a ser livres Obrigado DJs De milianos